Opa, acessou por aqui? Começando a agenda já com as dicas dos shows virtuais desse final de semana. Hoje, 8 horas da noite, tem live especial unindo música clássica com outros gêneros musicais. O maestro João Carlos Martins convida Tiaguinho, Paula Fernandes e outros artistas para mais um espetáculo. E amanhã, a partir do meio-dia, tem a virada SP Online. Leci Brandão e Sam Pagode são alguns dos artistas confirmados na live. Ainda no sábado, 8 horas da noite, já dá aquela afastada dos móveis da sala para curtir um bom forró ao som de Aline Mel, Lani Santos e Lígia Raquel. Agora dá também para aproveitar e curtir um bom filme de ficção científica. Às vezes tem que se sujar para ver alguma mudança. Bem-vindo à guerra, novato. A estreia Zona de Combate mostra um androide com a missão de encontrar uma arma extremamente perigosa antes que seus inimigos o façam. Tem também a estreia de uma das mais aguardadas séries do ano. WandaVision expande o universo dos heróis criados pela Marvel nas telonas. É isso, tem muita opção para curtir mais esse final de semana. Até a próxima. Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso. Não somos um casal em comum.